Ah, voltamos! Achou que a gente não ia vir aqui hoje? Menino, pensa em dois... Oh, Dana! Oi, Dana! Dana é a namorada do Marcelinho. Menino, nós estamos mortos. Eu queria pedir desculpa que a gente não apareceu nos stories hoje. É porque a gente acordou sete horas da manhã e eu só fui sentar agora sete horas da noite pra comer porque o Marcelinho foi buscar comida. Obrigado, viu Marcelinho? Obrigada, Dana. Obrigada, Marcelinho. Obrigada, Dana. E a gente vai mostrar pra vocês esse primeiro dia na Casa Nova. Vocês assistiram ontem, né? Como é que foi a mudança, como é que estava a casa e agora a gente vai mostrar depois de um dia, das sete às sete, como é que está, certo? E aí a gente vai fazendo esses updates de como está a mudança. Já vou avisar já logo que não vai ter live amanhã. Exato, né? Nós vamos mostrar pra vocês lá como é que está lá em cima. Na Web TV brasileira, é. Porque eles ainda estão montando a mesa. A mesa está dando um trabalhão pra ser montada. Hoje o dia inteiro, né? E ainda não acabou. Mas, anyways, vamos mostrar aqui. Olha aqui as caixas aqui, ó. Olha. Tá vendo essas caixas? Tirando aquela lá do fundo que é da TV. Sim. Obviamente que vai ser instalada na... Essas aqui todas, né? Na lareira. Todas essas... Tem um cabo aqui aparecendo na minha... Arrumou? Não, não arrumei não. Peraí, deixa eu ver aqui. Aí. Aí. Pô. Então, todas essas já foi... A gente já tirou. E essas aqui também, né? Que está dobrada, né? Essas aqui a gente vai guardar e as outras estão cheias de lixo. Então, a gente tem que pôr lá fora. Agora, precisa tirar isso tudo porque amanhã vem os móveis daqui da sala. Amanhã chega os móveis. Aí a gente vai tirar isso aqui tudo. Inclusive vai chegar o sofá do estúdio também. É. Não sei onde vai pôr, né? Vai dar pra pôr lá. Vai, vai ter que dar. Ai, a gente podia mostrar lá fora. Podemos ficar daqui, ó. Daqui? É. Porque eu não sei se eu for lá. Amanhã a gente vai fazer uma live só pra mostrar os bambus, então. Então, deixa. Acabaram de... Plantaram todos os bambus. Foram 50 que a gente comprou. 50ão. Cuidado, tem coisa atrás de você. 50 bambus que a gente comprou. Instalaram tudo. Mano, agora vai, hein? Que arrumei um cara bom, viu? Do landscape. Sérgio. Sérgio, foda. Sérgio. Foda pra caralho. Bom, então, tudo isso aqui eu já tirei coisa da caixa e já botei meio que no lugar. Que nem decoração e coisa nova de roupa, cama que a gente tinha comprado, né? Isso tudo eu já desempacotei. As coisas do meu closet, no closet do Marcelo, eu joguei. Já jogou. Joguei no closet. Tem que trocar os cabides, né? É, não arrumei ainda, só joguei. Porque eu precisava tirar as caixas, entendeu? Então, ó. É, já deu uma liberação. Ah, essas aqui eu guardei pra gente abrir junto. Lembra que eu prometi pra vocês fazer um vídeo abrindo algumas coisas que a gente comprou? Então, essas aqui eu guardei pra gente abrir junto. Mas aí eu já abri várias outras. Certo. Aí aqui, ó, ficou o bar. Ah, gente, eu joguei as coisas, umas coisas de decoração. Depois eu vou ver se vai ficar assim ou se vai mudar. O que que vai mudar. Aqui, deixa eu tirar essa plantinha daqui, porque se eu vou... Aqui eu já botei... Nossa. Aquelas que abrem e caem, né? Já botei alguma coisa de prato, essas coisas. Só que tem mais pra abrir lá, eu vou abrir com vocês. Aqui, deixa eu ver, eu já nem lembro. Ah, aqui eu tenho que abrir também ainda essas caixas verdes, que é de copo, taça, essas coisas. Eu vou fazer um tour bem rápido, tá, gente? Pra gente fazer um update de tudo. Aqui não tem nada. Não. Ainda. Aqui tem uns copos só que eu pus. Certo. Certo? E aqui não tem nada nas gavetinhas ainda. Porque eu tenho que comprar aquele negócio que organiza, tá, Alier? Ah, sim. Eu ainda não tenho. Aqui ontem a gente passou bem rapidinho, porque tava bem cagado, né? Tava cagadíssimo. Então, aí a cozinha ficou mais ou menos assim, tá vendo? Tirei os negocinhos, botei aqui já as facas. Essas coisinhas de óleo, blá, blá, blá. Nem parece, né? Você olha assim, você não lembra o tanto de caixa que tinha pra ter isso aqui. Tá abaixo de fogo. Tutum, teu pai vai pisar em você, Tutum. É, Tutum. O áudio tá baixo, estão falando. O áudio tá muito baixo. É, vamos ver se eu consigo aumentar aqui. Ixi, Maria. Tá vendo? Não dava pra mexer. Não, tá bom, gente. Marcelinho acabou de checar aqui. Mas vai ver que tá diferente de ontem, que você não fez alguma coisa diferente. Não, tá tudo certo. Anyways, vai. Então, aqui, ó. Lembra que eu falei aqui, eu mostrei ontem, tava vazio, né? Que eu falei que ia ser a sapateira do Mândio. Aí, agora eu já arrumei, ó. Eu arrumei daquele jeito lá que vocês estão, né? Eu pus. Só pus. Mas ficou bom, vai, Marcelo. Ficou bom. Lógico que ficou bom. Por só ter jogado assim. Ficou da hora, galera. A gente, eu e Marcelo, a gente não tem muito sapato, a gente não tem muita roupa, vocês sabem, né? Aqui eu deixei pra botar que a gente chega da bicicleta. Isso. E aí, a gente já arranca e já bota aqui, porque... Ou quando a gente vai, a gente já tira e já põe e já vaza. Aqui, ó. É a portinha do... Onde a gente vai pôr o lixo pra fora. Isso aqui é lixo. Só que ainda não chegou os latão de lixo. É... Tá tudo muito lindo. Obrigada, gente. Gente, se o áudio... Pra quem o áudio tá baixo... Ai, você quase pisou no tuto. Pra quem o áudio tá baixo, aumenta aí, gente. Porque tem gente falando que tá normal, viu? Ó. Aqui ficou a dispensa, né? Então, já botei uns negocinhos aqui. Certo. Cafeteira. Torradeira. Torradeira. E aqui, ó. Já botei... Já enfiei uns trecos. Aqui eu botei umas coisas mais bonitinhas, que é quando você entra, né? Lógico. Pra não ficar tão feio, porque isso aqui já é feio. Aí, aqui, eu botei... Óbvio que a gente tem que fazer compra, né? É. Botei... Tem nada. Aqui vai ficar os mantimentos, assim. Coisa de... É. Né? Mais de dispensa mesmo. E aqui eu deixei mais pra umas coisas mais bonitinhas. Tem mais prato e tal. Ai, Jesus. Vambora. Vambora. Aí, aqui, já entra pro... Pro corredor do meu quarto. Ah, vamos ver aqui o que que mudou. Na lavanderia não mudou muito, porque... Assim, não tem muito o que fazer, né? Olha os meus tapetinhos. Eu abri os tapetinhos. Tô usando alguns e os outros estão aqui pra eu levar lá pra cima. Tá vendo? Tem roupa já pra lavar. Mas não tem muita coisa na laundry. No banheiro também, não. A gente não está lá. Aqui você jogou alguma coisa já? Ah, é verdade. Aqui. Aqui eu joguei as coisas da... É... Tá vendo, ó. Então, eu já pus aqui. Porque aqui fica fácil de sair pela porta que dá ali fora. Então, eu já pus aqui nesse... Boa. Mostra a porta pra quem ainda não viu. Ô, pra você que é novo no canal... Tá aqui a porta, gente. Hoje tá mais legal a lousa, hein? É. É que tá mais cedo. A gente mudou ontem, pra quem é novo no canal, depois de três anos. Um ano de projeto e dois anos construindo. Ai, deixa eu contar pra vocês. Essas cortinas é tendência, hein, gente? Ah, é verdade. Cortina tendência. 2024. Tá ligado? Pode ter na cor azul e vermelha. Isso. Se você quiser misturar também, pode misturar. Os escritos é algo novo. É arte, né? É arte, né? É, exatamente. Você pode escrever o que você quiser. Você faz do jeito que você achar melhor. O que você quiser. Vamos ver o banheiro. Ah, vamos ver os closets. Olha, eu joguei, tá, gente? Porque o meu escabidi não tinha chegado ainda, eu ia trocar os escabidi todos. Vai, vai na força do ódio. Já foi. Vai na força do ódio. Já foi, hein? É. Tá tudo jogado. Os mantos já tá tudo aqui, ó. É. Os mantos já tá tudo aí no jeito. O do Marcelo até que tá mais arrumadinho. Você arrumou o meu mais que o seu, meu amor? Não sei por quê. Você arrumou mais o meu que o seu, bebê? O seu até que tá mais arrumadinho que o meu. Olha só. Mas é porque eu precisava arrancar das caixas, meu filho. Eu vou jogar mais, os mantos, tudo aqui, ó. É. É isso. Precisava, precisava arrancar da caixa. Ai, gente, como que, como foi essa primeira noite? Tem várias coisas, assim, é, primeiro, não tinha água quente. É. Alô, por chá? É. Não tinha água quente, tomou um banho de água fria. Bora tomar um banho de água fria. Marcelo tomou banho xingando. Pra caralho. É. Caiu aqui de novo o trem aqui. Pronto. Volta. Fica, meu filho. Fica, meu filho. Ih, agora deu ruim. Ai, ai, ai. Capotou de novo. Ai, ai, ai. Pronto. Vá, volta. Isso, ai. Pronto, vai. Então, o Marcelo tomou banho xingando. Ah, outra coisa. Vaza água tudo por debaixo aqui, ó. Isso aqui, ó. Por isso que eu botei essa toalha. Tirei até o tapetinho. Mano, muita água. Vaza água. A borracha tá bem. A borracha. Bem pra cima, né? Parece que a porta ficou mais alta. Instalaram tudo errado a borracha. Então, pra tomar banho foi uma merda, né? Não tinha água quente. Vazou a água. A água ainda tá com cheiro ruim, porque o cara da... É, tinha que ter vindo hoje, me enganou. Acordei sete horas da manhã, porque o cara falou que ia chegar aqui sete e meia. Pergunta se veio. Porque falta um negocinho naquele sistema de purificação de água. Só ligar ele na força, não um negocinho. O cara tem que... O eletricista tem que puxar a elétrica. Mas ele não falou que já tava funcionando não sei o quê? Ah, sim, mas... A purificação na pressão tá funcionando. Bom, agora, pra tirar o cheiro... Aqui também é a nossa cortina. Ó, essa é a tendência também, hein? É bem da hora. Isso, nós usamos ontem à noite. Tem que dobrar os cantos, senão não funciona. Pra tomar banho. A banheira nós nem usamos, porque não tinha água quente. A banheira não tem pressão, né? É. Então, nós nem usamos. E aqui eu já organizei algumas coisas da pia, pra gente poder... Pra gente poder, né? Sobreviver. Ah, aqui, ó. O roupeiro. Aí você fez aí? Uhum. Ah, daquele jeito, né, meu filho? É, abre aí. Depois eu vou arrumando. Aí, ó. Tá aí. Aí aqui as roupas de cama. É, toalha e tal. Sem beleza. Tá aí, sem beleza. Sem beleza. Sem beleza. Carregado, hein, sem beleza. É. Mais tapetinho, ó. Mais dois tapetinhos que eu comprei. Ah, esse é um dos tapetinhos. Porque eu falei muito desses tapetinhos, né? Esse é um deles, ó, que eu escolhi esse pra botar aqui. O bom é que esse aqui tu joga na máquina e ele lava na máquina. Depois você troca. Por isso que eu comprei alguns pra quando for trocando. Boa. Não precisa... Ô, gente, eu achei que eu ia me arrepender de botar essas portas. Não me arrependi, não. Porque é horrível você passar aqui toda hora e ver as roupas. Pronto. É isso. Fecha. Ainda mais quando não tá arrumado, né? Sim. E aí, o nosso quarto, a gente ontem mesmo já arrumou a cama. Obviamente a gente precisava dormir, né? Isso aqui tava cheio de caixa, lembra? Ontem. Tava lotado. Então, aí eu falei pra vocês, eu não ia dormir com as caixas aqui. E não dormi com as caixas aqui. Ainda arrumamos a cama, arrumamos, tiramos as caixas tudo. Olha como ficou bom um pedaço do sofá aqui, gente. Não ficou? Fiz até meu... Como fala? A massagenzinha no pé. Minha massagem no pé eu fiz aqui, né? Vem cá, mamãe. Vem cá, mamãe, pras pessoas ver você. Fala oi pras pessoas. Olha, olha. Fala oi pras pessoas. Ai! Então, aí amanhã vem entregar a cama. Na verdade o... A cabeceira e aquelas coisas que vão em volta da cama, né? Que vão em volta da cama. Vem entregar amanhã o móvel da televisão também. Ó, blackout tendência também, hein? Outra cortina, Marcelo. Maravilhosa. Ela tá aberta agora, a Tati vai fechar ela. Vou fechar a cortina. Olha. Vai fechar, olha lá, ó. Fechou. Você é louco, hein? Aí, Fernando da Intelli House, chupa! Perdeu, hein, Fê? Chupa, que tu não tem uma cortina dessa. Essa é foda, hein? Né? Não é? Não ficou bom? Ficou top. E o T não. Ai, gente. Aí eu botei esse espelho aqui. Esse espelho era um... Eu tinha um na frente lá da entrada da minha casa, da outra, e um na academia. Aí eu botei um aqui, por enquanto. É. Ah, vou gastar dinheiro com outro espelho, né? Se tem esse. E aí lá em cima, gente, eu hoje fui uma vez lá em cima. Eu não consegui ir lá em cima ainda. Eu subi umas 50, porque tive que levar umas caixas pra lá. Uhum. Mas tá tudo bem. Mas o que vocês estão achando? Já deu uma boa melhorada, não deu? Já deu. Opa. Vamos subir lá? Já deu uma boa melhorada. Olha. Partiu, né? Vamos subir pra ver. Vamos, Tutu? Ah, eu li o que tá aqui agora. Desculpem a cara. Aê, doutor. Acabou? Acabou? Aí sim. E aí, Reginaldo? Ficou bom? Ah, quer só ver, hein? Não vai lá conferir, hein? Pode jogar. É tudo é lixo. Tudo é lixo isso aí, meu filho. Obrigado. Pode subir que agora dá pra provar. Ah, então vamos lá, ué. Abriu a porta. Vamos lá. Vamos subir. Bom, essa aqui é uma caixinha. Ainda lembra que tava tudo cheio aqui ontem ainda, gente? Mas já tirei tudo aqui, ó. Tirei daqui e joguei lá. Cortina de milhões falando. Ó, joguei tudo aqui, ó. Agora aqui a gente precisa... Isso aqui é o que eu tenho que conectar amanhã. Porque hoje não vai dar. Porque ainda tem que fazer uns... Uns furos lá pra poder puxar os cabos. Mas tá aí, ó. Isso aqui... Eu acho que isso aqui é o que a gente vai usar. É isso aqui tem que tá liberado pra... Que na terça vem as poltronas. Vai liberar, vai liberar. Vai liberar. Fica tranquila. Vem as poltronas. Sim. E aí aquela área tem que tá liberada porque vem a mesa de sinuca junto com as poltronas. Não, mas vai dar certo. É. Vai dar certo. Obrigada, Maria. Maria falou bom gosto demais. Gosto é que nem, né, minha filha. Não tem jeito. Uns gostam, outros não. Mas é isso. Quer entrar aqui pra ver? Vamos, ué. Vamos lá, ué. Você não viu ainda nem eu montado aí. Uuuu. Nossa, é enorme, hein. Que isso, hein. Olha aí, gente. Que linda. Olha a mesa nossa nova. Que da hora. É, olha. Agora falta fazer os buracos, passar os cabos, tudo. Vamos ver. Como é que vai ser. Nossa, ficou espaçoso, baby. A gente achou que ficou apertado. Ops, deu pau aqui de novo no negocinho. Opa. É, virou de novo. Isso aqui não presta, não. Não, né? Não, isso aqui não presta. Só tô usando isso aqui porque nós pegamos pra poder fazer live rápida aqui pelo telefone. Então, aqui é onde eu sento e o Marcelo senta ali. É exatamente o mesmo Serap da... É. É a mesma coisa. Tem hoje, só que a gente teve que customizar a mesa porque não achava, sabe? Do jeito que a gente queria. E a gente não queria trazer aquela mesa pra cá, né? Então, mas tá linda. Aí falta botar as portinhas. Isso. Essas portinhas aí vai ficar pra depois porque tem um detalhe ali pra nós terminar. Tá bom. Valeu, viu, Reginaldo? Obrigada, Reginaldo. Obrigada, Reginaldo. Ó, é... Pra lá tá igual, né? É, nem passei pra lá hoje. Ah, eu só joguei umas coisas aqui no quartinho. Fala, Dana. Por que você se esconde aí? Se esconde? Se esconde. Ai, só joguei isso aqui aqui só, gente, ó. Já era. Mas não vai ficar. Isso aqui é, sim, é só por agora mesmo. Porque depois a gente já tem um móvel já comprado já pra botar aqui. E já era. É isso, gente. Esse é o final do dia. Tem uns bambus lá embaixo, tá vendo, gente? Ai, gente, é verdade. Nós vamos fazer uma só mostrando os bambus. Aqui plantaram um, dois, três, quatro. O que sobrou. O que sobrou do lado de lá. É, plantaram aqui. Mas aqui, gente, é que não vai dar pra vocês verem porque é muito longe. Mas aqui, que antes a gente tinha a visão toda da rua, a gente já não tem mais a visão da rua. Tá bem lá atrás, tá vendo? Tá vendo aquele verde? Os verdes tudo é o bambu. Isso porque ele nem tá aberto ainda, que o rapaz deixou ele amarradinho. É. Até ele firmar. Ai, mas fiquei muito feliz. O povo quer ver a garagem. Garage, gente. O povo quer ver a bagunça da garagem, né? Garage. Vocês são bagaceiros igual nós. A gente, a gente, a gente tem que... Adoro. Eu acho que tá faltando caixa e deve tá na garagem. É, né? É. Só que hoje eu não vou aguentar, não. É, e lá tá bem escuro, viu, gente? Porque pra variar não tem luz, quer dizer, tem só a luz dos motor. Porque os caras não colocaram os LED lá ainda. É, essa tour dos LED aí, nós vamos falar naquele vídeo quando não é pra falar de coisa boa. Exato. Aí a gente fala da tour das luzes. É isso. E outras tours também, né? Boa. É. Não, mas dá pra dar uma... Mas enquanto isso, vamos falar de coisa boa, né? Dá uma abrida na garagem, aperta aí as duas. Pronto. Berenice, Berenice. Aí, chegamos, hein? Chegamos na bagunça, hein? Olha só o que tem de coisa aqui ainda, gente. É. Alô, Felipe? Vem buscar seus quadros, ó. É, Felipe. Aí, ó. Tá aí, ó. Bruno também, ó. Do Bruno tá lá, ó. É. Então, aqui tem coisa que é da garagem, que a gente vai pôr naquele quartinho. É. Né? Só que a gente ainda não arrumou lá. Mas, basicamente, gente, isso aqui, ó. Isso aqui, isso aqui, isso aqui. É tudo a minha coleção de game que tá guardada aí. É isso mesmo aí, ó. Tá vendo que tá escrito ali, ó. G, A, M. Tudo que tá G, A, M. Tudo, tudo. É tudo meu. É tudo meu. O que mais tem aqui? Aqui, ó. Minhas baterias, minhas guitarras, mano. Cê é louco, hein? E aí, quando eu falo no Web TV Brasileira que ele me deixa louca, aí tem gente que fala, deixa ele, Tatiana. É, deixa ele, gente. Deixa ele. Deixa ele. Tá da hora, galera. Deixa ele. Olha só. Como é que eu deixo este homem, gente? Olha só. Como é que eu deixo? Pelo amor de Deus. Não há closet que... Aguenta, ué. Que aguente isso, homem. Ah, achei. Essa... Isso aqui é o quê? Essas máquinas fotográficas. Ah, não é essa. Que é lá do cinema. Eu tenho caixa ainda minha que tá perdida aí no meio, que os meninos da mudança, acho que misturaram e jogaram aí no meio. E agora, passar? Hoje eu não tenho saúde pra fazer isso. Não, deixa quieto, mãe. Amanhã nós mexemos com isso aí. Hoje eu não tenho saúde. Ai, eu quero dormir cedo. Vamos mostrar os bambuzinhos, pelo menos esses aqui. Então vai. Ai, gente, eu tô tão apaixonada pelos meus bambus, que era uma coisa que eu queria tanto. E quase que não rola. Expliquei pra vocês ontem, né? Ai, by the way, hoje eu vou tomar banho de... Água quente. De água quente. Que o Marcelo conseguiu arrumar. É, é, é. E vou lavar a cabeça, porque ontem... Pode ir, vai embora. Ontem eu me recusei a lavar a cabeça, né? Por isso que eu tô de boné. Olha, gente. Tá vendo que eles estão tudo amarradinho ainda? Né? Pra ele poder fincar. Mas esse, ele tá novinho, assim, tá? É um bambu novinho. A hora que ele finca, ele já tá novinho e olha o tamanho. O menino do jardim... Já cresceu grande. Não, já nasceu grande. O menino do jardim falou assim, nossa, ele ficou espantado. Porque o homem que me vendeu falou que ele tinha de 8 a 12, só que ele falou que tem 16. Ah, é grande, né? E aí fica uns toceirão, vocês sabem, né? E eu amo, eu acho lindo e fecha. E depois ele mantém limpo aqui embaixo, entendeu? Ele vai manter sempre limpo aqui embaixo. Olha aqui. Então aqui a gente fez... Ai, vamos... Não, vamos assim mesmo, ó. Vamos aqui, ó. Vamos ver. Se cair, caiu, gente. É que eu tô com o meu chinelinho de casa. Aqui é um peido pra quem tá cagado. Vai, vamos aí. Vamos lá, vai. Tem o tanque de água lá também pra nós mostrar pra eles. Vamos ver se vai chegar lá. Tô descalço, tirei. Ó, o laguinho tendência tá aqui, hein? É, tendência, hein, gente? Alguém já copiou? É isso, é só pular de peito e sair nadando. Gente, olha o tamanho disso. Olha eu perto dele. Dá pra ver inteiro? Dá, ué. É alto, né, filho? E ele tá todo amarradinho, ó. Tá aí. Tá vendo? Tá vendo. Pra ele dar uma força, né? Depois solta ele. É isso. E o rapaz fez um trabalho bem feito, hein, baby? Olha. Ficou top. O Serjão mandou bem. Ele tirou dois pés e meio da parede. Tá ótimo. Pra dar... Olha, mano, é outro lugar. É outro lugar. Ó, já vou mostrar pra lá. Ó lá, foi até lá embaixo, gente. Ó, que maravilha. Uau. Tá vendo? Agora tu vai mostrar um negócio de água pra eles aqui? Olha o tamanho do negócio de água. Pronto. Que falta o cara... Caiu de novo aqui o trem. Aí, pronto. Vai cair de novo. Esse aí é o tratamento de água do poço, gente. Olha o tamanho. Sei lá o que que é tudo isso. Eu sei que é caro. Eu sei o que que é isso. Esse aqui é o negócio pra tirar todas as impurezas. Isso aqui é bleach. Cândida, né? Que fala. É, não sei. Esse pequeno aqui é de sal. Esse outro aqui... Pequeno. Esse é. É. Aquele ali é menor, né? Tem um aí que é pra tirar aquela dureza da água, pra ela ficar mais soft. Aham. E aquele outro ali, acho que é carvão. E esse aqui é o pressure tank. Exato. Que leva a água pra casa. Gente, sério. É outro lugar já. Olha, Marcelo. Tu sente a vibe? É verdade. Cadê a rua? Meu Deus! Eu tô muito feliz com os bambus. Vamos voltar pra lá. Muito feliz com os bambus. Voltar pra lá, porque... Por quê? Ah, não sei se a internet zoou. Tá rodando aí? Deu ruim? Tá zoando? Tá rodando aí? Tá. Ah, então tá bom. É que pra mim, não dá pra eu ver. Não tem como ter... Gente, o portão só vai vir quando tiver entrando menos gente com esses caminhãozão. A época não vão cagar tudo nos portões, gente. Porque um vem e caga no trabalho do outro. Deixa eu... Ai, tô doendo. Não aguenta nem baixar. Você tá que nem eu, né? Não tô aguentando nem baixar. É o nervo ciático. Cagada. Olha, caiu de novo. Oi. Ah, não, mano. Tem que... Tem o quê? Dá um jeito nisso aí. Não tem jeito, mano. Ou você faz com aquele nosso ou não faz. Tá bom. Ou faz com essa porqueira aqui. Tá bom. É isso. Tá bom por hoje? Pra vocês. Hã? Aí, gente. Amanhã não tem live na Web TV Brasileira. Porque Marcelo, né? Vocês viram, terminou de montar a mesa agora. Ainda faltam os detalhes. Mas não tem como ele fazer de hoje pra amanhã. Montar é muita coisa. Não, não dá. Não dá, não dá tênis. Mas talvez, talvez, nem na terça tenha, tá, gente? É, vamos ver. Porque é muita coisa pra montar. Então, vocês já vão avisando as pessoas que sempre tem umas pessoas que não estão... Que não estão, tipo, ligadas, né? Sim. E aí, vocês avisem. Eu vou avisar, obviamente. Eu vou tirar o meu chinelo aqui pra não sujar meu tênis. É o meu... Você, você não pisou. É o meu, eu não entrei na grama com ele. Sim. Aí, vocês vão avisando, por favor. Ajuda a nós, tá bom? Eu ainda tô no... Eu ainda tô no... Pois é. Vai acabar a bateria aqui, já. Tá bom. É isso. Ó, Marcelo vai acabar a bateria, tá bom? Obrigada pelo carinho de todo mundo. A gente vai falando amanhã. E qualquer coisa, se a gente tiver algum update, a gente entra de novo numa live. Certo? É isso. Beijo. Amo vocês tudo. Valeu! Mãããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããã